A qualidade de governador, eu quero responder sim. Se não houver uma resposta correta da população, até aqui está havendo, espero que continue. Nós adotaremos, sim, medidas mais restritivas. A nossa obrigação, como gestor público, amparado na ciência, amparado na medicina, é proteger vidas. Nós não temos aqui viés político, ideológico, partidário, eleitoral. A nossa visão é proteger vidas. Desde o início, essa é a 28ª coletiva de imprensa, todas elas, nós temos dito, a nossa obrigação prioritária é proteger vidas. Essa é a nossa prioridade. A proteção à economia virá, mas na sequência. Antes, temos que proteger a vida e depois a proteção à economia.